o o o o o o o o Eu acho que ter sido um dia tão diferente Isso E diga que A gente tá chegando muito bem Olá galera Esse que nos fala é Wilson Administrador aqui desse nosso canal Ah Wilson é seu, não é nosso É seu Wilson, é nosso O canal é nosso Sem vocês não há canal Wilson Souza galera Olha só, uma palavra aqui Um rodapés nosso sítio Onde já já a gente vai aprender A sua pronúncia E seguir o seu significado em português Mas antes, vamos Eu vou pedir a você Que não é escrita ainda Assista que é nacional De escrever, deixar o seu like Ativar as suas notificações De compartilhar Entre amigos, vamos aqui Vamos aqui Para o que nos interessa Aqui olha só Uma palavra em inglês Vamos lá A pronúncia, vamos Essa palavra é para vocês A formar Câncio 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 Em português Então é só aí não a palavra Só que em português Para entender o que é Está aí ó O que significa Considerar Considerar É isso aí gente Esse foi mais um O que eu estou hoje Espero tentar com vocês Particularmente Não só não pode ouvir A minha língua 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 Um forte abraço E até o próximo Contudo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti